O que é a indústria do Espírito Santo? O que é a indústria do Espírito Santo? Beleza. Está ótimo, então. Bom, agora é sobre esses dados, rapaz. Interessante isso, né? 80% dos alunos do Senai foram absorvidos pelas indústrias capixabas. Isso é um dado extraordinário, né? É, não só pelas capixabas, como em outras... Em outros, né? Estão aí trabalhando, né? Estão trabalhando. É, os que não estão, estão trabalhando em outras atividades que, de repente, não se adaptaram ao curso que fizeram, então mudaram de... Mas é um indicador muito importante. 80% são aproveitados pela indústria de uma maneira geral, seja no Brasil... É verdade que muita gente, por muitas empresas, procuram o Senai, inclusive, procuram esses alunos antes mesmo deles concluírem o curso? É, na verdade, existe até uma obrigatoriedade porque tem um estágio para ser feito. É, mas eu digo, elas já começam a selecionar trabalhadores... Está acontecendo com essa dificuldade de colocação de mão de obra, que as pessoas, então, procuram já identificando aqueles que... Os talentos, né? Os talentos, então, fazem, tipo, uma reserva de mercado enquanto estão estudando. Isso acontece. Agora, o Senai tem essa marca no Brasil inteiro, né? Onde tem uma escola do Senai, tem essa qualidade de ensino, né? Giovanni, o Senai é uma instituição de aproximadamente 60 anos que já formou mais de 2 milhões de trabalhadores, né? Nesse período. Hoje, só para você ter ideia, são cerca de 150 mil técnicos que são formados normalmente no Senai. É a maior rede de ensino profissionalizante do Brasil. Só de ensino técnico. Agora, tem cursos do Senai aqui, do Espírito Santo, que são muito difíceis de encontrar no mercado, né? Fora do Senai, né? Mas que existem cursos aí que, na área automotiva e tudo mais... Não, o Senai, ele tem alguns cursos que outras escolas não colocam porque... Porque já tem no Senai. Não, exigem um investimento muito grande. Como o Senai é uma instituição que cobra o trabalho que realiza 100%, cerca de 60% dos custos do Senai são gratuitos, né? E a gente pode, então, investir em... Só para você ter ideia, nesse ano, nós estamos investindo só em equipamentos para nossas escolas, mais do que 7 milhões de reais. Só nesse ano de 2011, tem a previsão de aproximadamente 7 milhões em equipamentos. Então, alguns equipamentos não são acessíveis para outras escolas. Então, por exemplo, a automação. Se você quer fazer um curso de automação, a referência aqui no Estado e nacional é o Senai da Beira-Mar, nessa área de automação e instrumentação. Quer dizer, se uma escola normal, privada, fosse organizar um curso desses, a mensalidade seria um absurdo, né? É, mas muitas já estão trabalhando, Giovanni. É até bom destacar que, nesse período, o Espírito Santo, nesse ano de 2011, deve estar com aproximadamente 24 mil alunos matriculados em curso técnico. Desses 24 mil, 70% estão na rede particular, que eu incluo o Senai também, como é considerado como a rede particular. 70%, né? 70%. Então, se as escolas particulares, se não estivessem junto com o Senai, eu acredito que provavelmente... Não, eu tenho certeza. Nós teríamos muito mais problemas na formação de pessoal, como é hoje. Agora, o que está acontecendo com a mão de obra em geral? Quer dizer, eu acho que a economia brasileira vai bem e o trabalhador, você até já citou aí, ele é procurado, ele virou uma peça cada vez mais, não digo rara, mas cada vez mais valorizada, está virando, né? Nós estamos caminhando aí para o momento... O emprego, ele é consequência do momento econômico. É. Agora, o que nós estamos tendo de problema agora é que o que se oferece no mercado não é o que o mercado precisa. O que está faltando é a gente ter um comitê, isso é uma proposta que, inclusive, vou fazer hoje num debate que vou participar do CBN, de que o Estado forme um comitê que organize entre a oferta e a formação de mão de obra e o que o mercado precisa. Então, nós temos que alinhar o seguinte, o que o mercado precisa? Hoje, construção civil e metal mecânica são, na área da indústria, setores que estão contratando muito. Então, o Senai, ele está alinhado com a indústria. O que nós fazemos nos nossos cursos? São cursos decorrentes da demanda da indústria. Só que não é só o Senai que precisa fazer isso, porque não é só o Senai que atende o mercado de trabalho. Então, hoje, o que está faltando é... Nós temos muitas pessoas formando, nós temos 24 mil técnicos por ano. 14 mil pessoas de graduação fatalmente atenderiam o que o mercado precisa, se não fossem diferentes da profissão necessária. Quer dizer, há um desajuste, então, entre o que se forma e o que é necessário. Por exemplo, eu ouvi do C.R.A. esse dia da administração. Se formam 3 mil administradores e vagas no mercado são 300. Nós, inclusive, estamos lançando agora, esse ano, em julho, um curso que nós vamos colocar uma complementação para administradores de empresa, que poderão fazer, num período de seis meses a um ano, uma preparação para serem gestores de obras na área de construção civil. Então, estamos entrando com o Cintoscom, com o C.R.A. e a Fintes. Esse curso já está preparado, vai ser lançado agora no segundo semestre. Então, essa dificuldade que a construção civil tem de ter gestores na construção civil, vai ser suprida por esse curso com os administradores de empresas já formados. Bacana, muito interessante. Bom, parabéns pelo desempenho e muito obrigado pela entrevista. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.